Esse é o São João, Zéfinha Catanha Mulher de expressão, que emoção tamanha Seus olhos verdes conquistaram seu Antônio Aí veio o matrimônio e uma família nasceu De tanto amor foram vinte e nove filhos Quatorze deles se criaram com luta e fé em Deus Esse é o São João, Zéfinha Catanha Mulher de expressão, que emoção tamanha Esse é o São João, Zéfinha Catanha Mulher de expressão, que emoção tamanha Ainda jovem, aprendeu a tocar sanfona Ensinou para os seus filhos, seu talento é genial Dona de artista, que mulher inteligente Dona Zéfinha é da gente, eita que mulher legal Esse é o São João, Zéfinha Catanha Mulher de expressão, que emoção tamanha Esse é o São João, Zéfinha Catanha Mulher de expressão, que emoção tamanha Esse é o São João, Zéfinha Catanha O seu talento, deu de herança aos filhos No seu olhar tem brilho, tem carinho e tem amor Dona Zéfinha Catanha Dona Zéfinha vai seguindo a sua estrada A família é respeitada e na cidade tem valor Esse é o São João, Zéfinha Catanha Mulher de expressão, que emoção tamanha Esse é o São João, Zéfinha Catanha Mulher de expressão, que emoção tamanha Toda Santa Cruz, esta mulher ademira Pela sua alegria, pelo seu bom coração Viva Zéfinha, viva a família Catanha A alegria é tamanha, pois chegou o São João